Manda lhe dizer, eu via um chão, todo assim com água e sabão, e de repente a senhora levanta um tombo, e desse tombo, sangramento, e batendo a cabeça, e indo, desacordada para o médico. E o médico chamando a família e falando, não tem jeito, ela está em coma, o diabo estava pensando em levar para a sepultura, já pensou em tirar a tua vida por duas vezes, Deus está arrependendo a terceira vez. Para você entender que é Deus falando contigo, de um sonho que você teve, há pouco tempo, e te deixou preocupada por algo, Deus manda te dizer, realmente era uma fúria, para que algo não viesse a acontecer. E para você saber que é Deus no negócio, você tem ficado muito triste por algo que tem acontecido, Deus manda te dizer que está na mão de Deus, e Ele vai trabalhar ao teu favor, aleluia. E todos os ligamentos no teu braço, aleluia, no teu ombro, até mesmo nos teus nervos, Deus está colocando uma gota no sangue de Jesus hoje, repreendendo toda a fiscada, toda a dor, todo o mal estar, e está te dando saúde, assim diz o Senhor, aleluia.